Música Hoje a gente veio até a zona leste de Porto Alegre para contar para vocês a história de uma equipe vitoriosa. Os lobóticos que estudam nessa escola pública da cidade. Mesmo com poucos recursos, eles garantiram um feito. Venceram o Mundial de Robótica realizado este mês no Canadá na categoria Melhor Apresentação. E a gente vai mostrar para vocês porque essa turma encantou os jurados gringos. Eles são especialistas na arte de colocar os robôs para dançar. Música Esse robô é feito para ele andar para frente, para trás, ele gira para qualquer lado, ele se abaixa e se levanta conforme o movimento que é necessário e cai no final da apresentação. A equipe caprichou na maquiagem e na decoração dos robôs. Sem esquecer dos ensaios, claro. E mesmo com investimento menor que o dos concorrentes, apresentou uma coreografia que garantiu o primeiro lugar na dança de robôs. Um dos nove troféus disputados no Mundial de Robótica de Montreal, no Canadá. Foi bem difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. O diferencial dessa equipe é realmente aquele jeito brasileiro de ser. Conquistou o público e os juízes pela alegria, pela organização que chegou e apresentou o trabalho. Os robôs funcionaram perfeitamente e isso ajudou bastante. Música Entre uma foto e outra, eles lembram das descobertas dessa aventura em terra estrangeira. Eu gostei porque lá eles respeitam o sinal e aqui, já não. Pra fora do país foi a primeira vez. Foi bem legal até porque a gente conheceu bastante gente. A gente teve contato com pessoas de outros países e foi bem empolgante. Como é que se viraram no inglês? Pelo Google Tradutor e às vezes umas mímicas. A viagem do grupo custou 60 mil reais, dinheiro reunido com esforço. Metade veio da prefeitura de Porto Alegre e o restante foi arrecadado com doações e vaquinhas virtuais. Quando a gente está numa escola de periferia, eles que moram numa periferia, as coisas ainda são mais difíceis ainda. Então, esse processo pra conseguir todo o valor também serviu de lição, né? Foi uma aprendizagem também pra não desistir do sonho. E seguir em frente, batalhar e a gente consegue chegar lá. Música Música